Beleza. Para o desafio do judô em casa com a família hoje, eu vou chamar o meu amigo Weber para vir aqui no tatame para eu mostrar um movimento que vocês vão fazer ou com o papai, ou com a mamãe, ou com os dois. Olha só, hein? Olha só. Agora, vocês vão ter que ensinar o papai e a mamãe a fazer a queda. Os dois de perna certa, de frente e o outro. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Levanta o braço do mesmo lado, como se fosse o espelho. O Weber vai me seguir. Olha lá. Junta, braço e perna. Cai junto. Ele ali no braço, ó. Aí vocês corrigem. Acerta o braço. Como ele errou, tem que fazer de novo. Junta, braço e perna. Bom? Desse jeito. E depois, uma queda para o outro lado. Outro braço. Junta. Aí. Esse é o desafio para fazer em casa com a mamãe ou com o papai. Deu para entender? Aí vocês me mandam o vídeo, tá bom? Toda vez que a mamãe ou o papai errar, tem que repetir o movimento. Se vocês não tiverem um lugar muito grande para fazer a queda lateral, coloquem um tapete grandão e depois um cobertor grandão. Porque essa queda, como a gente está sentado, ela não é muito dura. Não vai machucar. Está bom. É o desafio.